O apóstolo Paulo, ele havia se convertido a Cristo no ano 36, nos encontramos aqui mais ou menos no ano 60, quer dizer 24 ou 25 anos depois. E nesse período Paulo já havia feito todas as coisas, ele havia evangelizado, havia discipulado, havia plantado igrejas, havia revitalizado igrejas, havia treinado líderes, havia escrito cartas das igrejas, havia preparado e aconselhado pessoas, Paulo havia feito todas as coisas, mas agora, neste momento da vida, ele parece estar um pouco confuso, ele parece estar um pouco, um pouco pensativo sobre qual será o próximo passo. E foi justamente neste momento confuso, caótico, terrível, que Jesus, ele aparece a Paulo e Paulo sabia que era Jesus. Capítulo 23, versículo 11 que nós lemos. Meus irmãos, nesse versículo nós encontramos um resumo daquilo que Cristo está construindo na vida de Paulo e na vida da sua própria igreja. A própria fé em Cristo, não apenas a fé em Cristo, mas a coragem em Deus, e não apenas a coragem em Deus, mas a obediência na missão. Me acompanhem por favor, versículo, capítulo 23, versículo 11. Nós vemos que Jesus se põe ao lado de Paulo e Paulo sabia que era Jesus, fé em Cristo. Na teologia paulina, quem é Jesus? As quatro respostas mais repetidas pelo apóstolo Paulo em suas cartas, Deus. Jesus é Deus encarnado em homem. Jesus é o Senhor dos senhores, é o Salvador de todo aquele que crê, é o soberano, magnífico, insubstituível, rei dos reis. Este é Jesus, e quem se colocou ao lado de Paulo foi Jesus, e Paulo sabia que era Jesus. Porque quando Jesus fala conosco, nós sabemos que é o rei dos reis quem está falando. Quando ele intervém, nós sabemos que é a sua mão. Quando ele acorde, nós sabemos que é o seu consolo. Pois não estamos perante homens, nem forças humanas, nós estamos perante aquele que é o Cordeiro de Deus, que é o tiro pecado do mundo. É o Senhor dos senhores, é o rei dos reis, é o eterno de Deus. Deus, eu gostaria de lhe falar, nesta noite, que se pudéssemos resumir, em uma perspectiva teológica paulina, o nosso chamado cristão, nós poderíamos dizer que o seu chamado e o meu chamado é justamente este, creia em Cristo, creia em Cristo. É um chamado para a fé. Você pode repetir comigo, creia em Cristo. Creia em Cristo. Esse é o nosso chamado. Meu irmão, minha irmã, se a enfermidade chegou na sua casa, creia em Cristo. Se as suas forças acabaram, creia em Cristo. Se você está sendo criticado, creia em Cristo. Se você está sendo caluniado, creia em Cristo. Se o seu esposo deixou a casa, creia em Cristo. A sua esposa deixou o lar, creia em Cristo. O seu filho teima em não voltar aos caminhos do Senhor, creia em Cristo. Você perdeu o ministério, creia em Cristo. O próprio inferno se levantou contra você, creia em Cristo. Porque a crença no rei dos reis é tudo o que você precisa até o último dia da sua vida. Não precisamos de nada mais. Crer em Cristo. Crer em Cristo. É o que nós precisamos como igreja de Cristo até o último dia. E esse é o nosso chamado. É um chamado à fé. Meus irmãos, minhas irmãs, não... Não se enganem. A área da sua fé, a área da sua vida. Que mais está e será atacada em toda a sua existência. Não é a área da sua provisão financeira. Nem mesmo dos seus relacionamentos. Nem mesmo do seu ministério. Nem mesmo da sua família. Mas é a sua fé. O que o diabo, o mundo e a carne estão mirando e batalhando é contra a sua fé. Portanto, o nosso chamado é este. Creia em Cristo. Fortaleça a sua fé. E na teologia paulina, nós vemos que há cinco caminhos. Cinco passos para fortalecermos a nossa fé no Senhor Jesus. Em primeiro lugar, palavra. Diga comigo, palavra. Palavra. É a palavra de Deus. É ler, entender, comentar, escrever, replicar, meditar, refletir na palavra de Deus. Quanto mais você ruminar na palavra de Deus, mais a sua fé será fortalecida no Senhor Jesus. Palavra. Em segundo lugar, oração. Não é apenas você orar antes das refeições ou depois das refeições. Mas você ter uma vida de diálogo com o Pai, em nome do Filho Jesus. Ter uma vida de oração. Vida de oração. Quem sabe você vai sair aqui desta noite com esse compromisso com Deus. Eu terei uma vida de oração. Diga comigo, vida de oração. Palavra, oração, comunhão. Caminhe com aqueles que amam o Senhor Jesus. Caminhar com gente que conhece a Jesus. Gente que ama a Jesus. Gente que prega a Jesus. Gente que conhece Jesus de perto. Faz com que a nossa alma, o nosso coração também, seja fortalecido em nossa fé no Senhor Jesus. Palavra, oração, comunhão, adoração. Nós estamos aqui nesta noite. E estamos aqui nesta noite para muitas coisas. Mas principalmente para adorar o Rei dos Reis. Para dizer que fiel é o nosso Deus. Fiel é o nosso Deus. Na sua vida, fiel é o nosso Deus. Na sua casa, fiel é o nosso Deus. No dia bom, fiel é o nosso Deus. No dia mau, fiel é o nosso Deus. Coração alegre, fiel é o nosso Deus. Coração angustiado, fiel é o nosso Deus. A adoração é reconhecer que a graça de Deus é insuperável e é maior do que qualquer tragédia que possa cair sobre a nossa vida. Qualquer tragédia, nenhuma tragédia que caia sobre a sua vida ou a sua casa será minimamente, minimamente, párea, para abundante, imensurável graça de Deus. Sabem por que irmãos e irmãs? Porque fiel é o nosso Deus. Fiel é o nosso Deus. Mas não apenas palavra e oração e comunhão e adoração, mas também missão. Porque à medida que você partilha a sua fé, o Espírito Santo fortalece a sua fé para ser partilhada. Já tiveram essa experiência? À medida que você partilha, fala de Jesus, você é mais crente, você fica mais forte. O Senhor te fortalece, Ele fortalece a sua fé para que você possa partilhá-la e você é abençoado à medida que você o faz. Portanto, que saiamos daqui com esse compromisso com Deus. Creia em Cristo, fortaleça a sua fé. Porque a sua fé é a arena onde a sua vida será mais combatida. Fortaleça a sua fé por meio da palavra, da oração, da comunhão, da adoração e também da missão.